Olha, eu estou aqui com o senhor João Leonardo Melli, que é o Corredor Ecológico do Guarujá. O Corredor Ecológico do Guarujá é um espaço protegido, não só do ponto de vista ambiental, mas principalmente do ponto de vista social. Ele terá a possibilidade de, mudando as regras de ocupação e de utilização, ter um uso mais racional do solo, evitando as invasões, controlando as já existentes, mas mais que isso, trabalhando com as comunidades, fazendo com que elas entendam como é esse processo e quanto de retorno que se pode ter com uma área protegida e as pessoas vivendo harmonicamente sobre ela. Então esse é o objetivo principal? É o objetivo principal. É um controle territorial para as pessoas e, evidentemente, salvaguardando os atributos ambientais da área. Quanto tempo o senhor acha que vai levar até que esteja efetivo? Bem, na palestra de hoje nós fizemos a projeção de nós termos isso legalmente estabelecido dentro do próximo ano, ou seja, os estudos técnicos, as audiências públicas e a edição de um decreto. Daí para frente, com a lei que permite que todas essas coisas sejam implementadas, tudo ficará mais fácil. Olha, muito obrigado por sua entrevista e obrigado pelo trabalho de vocês. Estamos à disposição.